Os países dos Balcãs, expostos ao fluxo de migrantes, foram exhortados a trabalhar em conjunto. Os líderes dos 10 Estados-membros da União Europeia, mais a Sérvia, Macedónia e Albânia, concordaram com um plano de emergência que combina ajuda humanitária aos milhares de refugiados e migrantes que transitam através dos seus territórios e medidas para melhor controlar o movimento nas estradas dos Balcãs Ocidentais. Concordamos que a Frontex chegue às nossas fronteiras com a Croácia e a Sérvia, que são os guardas de fronteiras externas europeias, por assim dizer, o que deve, em teoria, fazer diminuir o fluxo de pessoas, pois implicará um procedimento mais rigoroso e claro. Esta cooperação reforçada é suposta ser aplicada a partir desta segunda-feira. Uma das principais propostas é criar rapidamente 100 mil lugares de acolhimento de refugiados na Grécia e nos Balcãs. Nós apoiamos o processo de registro, propriamente dito, mas é claro que eles travam. É um problema porque o inverno está a chegar e as instalações de abrigos não estão disponíveis. A Eslovénia vai igualmente beneficiar de envio de um contingente de 400 guardas de fronteira para ajudar na gestão do fluxo migratório. Obrigado. 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 Obrigado.